O município educador é um município que promove essencialmente a formação das pessoas, que permite que os jovens e que a população mais sénior possam desenvolver aquilo que são as suas competências, os seus conhecimentos, porque dessa forma serão pessoas, obviamente, também com mais instrumentos para poderem ser felizes. Para mim, uma cidade educadora é uma cidade que oferece a todos os seus habitantes uma vida completa. Acorde todo tipo de pessoas. É uma cidade que foi planeada ser construída para o bem-estar das pessoas. Em cada esquina se aprende uma coisa nova. Educa as pessoas e as pessoas têm responsabilidades. É uma cidade que podemos esforçar tudo aquilo que sentimos. As pessoas são simpáticas. É limpa, arrumada. Onde as pessoas podem conviver. É bonita e consegue educar as outras cidades. Educa as pessoas a respeitarem-se, a tomarem-se. Tenta que os seus habitantes vivam felizes. Educa com museus, inspira pessoas e ajuda. Uma cidade educadora tem hospitais e centros de seus. Quando uma pessoa precisa, as outras ajudam. Tem regras, respeita, também pode ensinar outras cidades. Dá cheia de amor, carinho e pessoas a participarem nas atividades desportivas. Uma cidade educadora é uma cidade que educa pessoas de várias idades e de vários tamanhos. Tem parques, tem piscinas, tem lares. Uma cidade educadora é feliz. Com várias limpas e transportes. Passadeiras, passeios, semáforos, ecopontos. Pontos para as pessoas atravessarem autoestradas a pé sem correr em perigo. Sentimos sempre que estamos em segurança. Orgulho de ser uma das pessoas que vive numa cidade educadora. É fantástico. É basicamente ser feliz. Pertencer à cidade educadora é fazer com que as pessoas se organizem em grupos para respeitar a natureza. É ter liberdade de me expressar. Significa ajudar as outras pessoas a perceber que não são só elas que têm de ser respeitadas. A gostarem-se umas das outras e serem amigos. Criar coisas. Criar coisas. Ser respeitado e não respeitar as pessoas. Poder ter a minha própria opinião. Participar nos jogos, nos exercícios. Pertencer a uma cidade educadora, para mim, é ajudar, conviver e cuidar da nossa cidade. É poder participar e colaborar e ajudar o país a tornar-me um lugar melhor. As cidades bem-tratadas põem o mundo bem-tratado e as cidades mal-tratadas põem o mundo mal-tratado. Pertencer a uma cidade educador. Amém.